Modelos, atores, cantores, todos juntos em um só lugar. Esse é o mais novo reality show Miss Mansão. 13.000 modelos ficarão confinados em uma casa para um retiro de moda. E no final, o ganhador ou ganhadora sairá com o título de Miss ou Mr. Universo, mais 400 mil em prêmio. Miss Mansão Reality Show, em breve só no Majestic Plus.